Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias da região. O município de Cristal recebe nova ambulância da SAMU. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Cristal, por meio do Ministério da Saúde, expedido no termo de doação, recebeu um veículo automotor furgão Mercedes-Benz. O veículo modelo 415 está equipado e será utilizado para o serviço de atendimento móvel de urgência. Greve dos caminhoneiros faz correios suspender envio de Sedex. A paralisação dos correios em mais de 20 estados atinge até as postagens nos correios. A empresa brasileira de correios e telégrafos suspendeu temporariamente as postagens das encomendas com dia e hora marcados, Sedex 10, 12 e hoje. Em comunicado, os correios informaram que a paralisação também tem gerado forte impacto e atraso nas operações da empresa em todo o país. O governo federal faz reunião para discutir greve de caminhoneiros. O governo convocou nesta quinta-feira, 23 de maio, uma reunião para discutir a paralisação dos caminhoneiros. Os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Walter Casemiro Silveira, dos Transportes e Carlos Marum, da Secretaria de Governo, irão conversar com os presidentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Mário Rodrigues, e da Associação Brasileira de Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes. A reunião será na Casa Civil, no Palácio do Planalto, em Brasília. Caminhoneiro é perseguido por não aderir à manifestação em cristal. Um caminhoneiro registrou na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, que foi perseguido na BR-116, próxima à pedagem em cristal, por se recusar a parar o veículo. O motorista trafegava de São Lourenço do Sul com destino a Porto Alegre e foi ameaçado com pedras por manifestantes. Conforme registra, o motorista foi perseguido por uma caminhonete Hyundai Tucson, de cor dourada, quando entrou no acesso à estrada da Pacheca. A polícia deve buscar por imagens das câmeras de vídeo monitoramento para identificar o proprietário do veículo.